E no caso da Amazon, que um cara comprou um iPhone e ele acabou recebendo um vidro de perfume, o que você acha? Essa pessoa tem direito ou não tem direito? Eu sou o professor Renato Porto e eu trabalho direito do consumidor de um jeito que qualquer um consegue entender. E como é que é a dinâmica daqui do nosso bate-papo? Vá colocando agora aqui nos comentários o que você acha, só de cara, sem eu começar a explicar para você. Vá jogando no bate-papo e aí eu começo a falar, vamos lá, existe ou não? Em um primeiro momento pode surgir uma dúvida assim, né? Bom, quem é que responde por isso? O comerciante, a loja que me vendeu ou de repente a plataforma digital, que no caso era a Amazon? Será que é uma? Será que é outra? Será que são as duas que devem responder? Olha, seguramente se você perguntar para a Amazon e para os advogados da Amazon, eles vão dizer o seguinte, somos meros intermediários, entende? Você que quer comprar, eu interligo a tua vida com esse cara que quer vender. E outras pessoas já vão dizer, não, na hora que eu contratei com a Amazon, eu confiei, eu acreditei nessa empresa, tanto que eu entrei no site dela, eu nem sabia que tinha um terceirizado que ia me entregar esse produto, esse equipamento, assim como acontece com o Mercado Livre, outras empresas, sabe? De compra e venda de bens, produtos e serviços pela internet. E aí, nesse momento, com quem você fica? Já jogou aí nos comentários? Você fica com o pessoal que diz que a Amazon deve responder por isso? Ou você fica com o pessoal que diz que não, que não deve responder, que ela funcionou tão somente como um intermediário? Bom, para mim, eu te digo que não tem almoço que ninguém pague a conta. Se a Amazon, de alguma forma, está fazendo essa interligação, ela está sendo remunerada diretamente pela entrega desse bem. Porque se a entrega desse bem se perfectibilizar, ela vai receber um percentual desse negócio jurídico. Então, para mim, aplica-se o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor e a gente atrai uma coisa chamada princípio da solidariedade. Eles vão responder solidariamente. Eu posso responsabilizar um, posso responsabilizar o outro. E quem me indenizar, aí sim eles vão discutir culpa, quem teve culpa nessa relação. Porque a parte mais fraca, esse sujeito concreto, vulnerável, que nós denominamos de consumidor, é esse cara que tem que ser protegido. Tá bom? Grande abraço se alguém perguntar para você, como é que você está sabendo disso? Você fala, é que eu sigo o meu professor Renato Porto.